J.K.T. vem no Maranhão, botou o Nelsinho, Marvio, o Sérgio da Véria, ele remora. E a produção do J.N. Marvio, vai no Maranhão, já desce a 14, ele já prosou, vai dar o P.R.I.D.L. Vai dar, deixar passar, vai na volta do Maranhão, vai na volta do Maranhão, vai botar no Maranhão, filho. Aí vai morrer, desce J.K.T., ele trabalha, já vai na cama do Maranhão, vem na volta do Maranhão. J.K.T. recebe a volta da Calda Passu, a volta da Campa do Maranhão, vai para a parte de Almarão, chama na canhão do Maranhão, e dizem que nem brincar. Olha a representação do grupo, vai Delmaré, o que vem, Cladini, volta depois. Autorizou, já desce, Delvani, desce a dupla, vai trabalhando, vai vim, traiado, descendo. Delvani, vai na cama do Maranhão, vai descendo, deixa correr. Bora, bora, na volta do Maranhão, vai para o Maranhão, vai para o Maranhão, vai correr, vai correr, deixa morrer. Aí Delvani, vai na cama do Maranhão, vai ser vim, traiado, descendo, vai 19, na cama do Maranhão, vem Cladini. Esse é da cama do Maranhão, passa a volta, vai para a parte de Almaré, chama na mão direito do Maranhão. Fala, bora, bora. E o dobro da QV, agora a QV, na Maranhão, vai com a de Almaré, que é desce, vim, traiado, aqui a apresentação do Eterno, é portado do Tocantins, deputado Tocantins, segundo vale. A apresentação do Parque do Maranhão, Tocantins, cidadão, e grubi. Aí a vim, trazendo, vai para a parte de Almaré, que é traga na mão direito do Maranhão, vem em seguida. O GX desce, é dupla, vai para o Maranhão, vai desce, é dober, já recebe a falta na canta, passa a falta na canta do Boi, vai vim, se ele desenhando. Aí a bochecha vai na canta do Boi, já vai para o Fernando, descendo, a carvalu, aí para a paga, a bochecha, chama na mão direito do Maranhão, e o Munizinho que ele brigar. É. Montando o Rode, o Bricolino, deixa. Aí a representação do Maranhão, Frente, Metelos, Tade Bonito, vai na canta do Boi, desce a dobra, 28. A representação de Agrope, Guadalu, Prata, vai carro, o GX desce, é dobra, vai para o Maranhão, vai para o Maranhão, chamar na canhota, o Munizinho que ele brigar. Olha o Boi. A representação de Maranhão, Roberto, Paralí, vai para o Maranhão, vai para o Maranhão, vai para o Maranhão, montando o Maranhão, o Boi é ligeiro, o Boi é precoce, a boiada é rastreada, tem precoce idade, aí para a paga, vai Danilo, vai descendo na Vino Nio. É. A BbS, que é a produção do Al, aí vem se apresentar, é 35, vai na boche, a dobra, vai para o Maranhão, vai para o Maranhão, deixa passar, vai para o Maranhão, Bora, vrm, dá bora, vrm, vai correr. Boi, gira uma vez, tem que correr agora, não pode de ir a mais, Boi tem que passar, a boheada é precoce, a boheada é ligeira, o Boi tem que correr. Bruno Emmanuel, o da Silva Neve, desce na Capa do Boi, que é a prefeitura de Capim, vai para aí, vai descendo, desce a 35, vem Clutevam, aí quer prefeitura de Capim, vai montando o Supremo Especial Dash, aí para a pá, quer chamar na mão de licitão do Boicais. É. Aí vai Boi, descendo, já desce a dobra, vai trabalhando, vai descendo ele. Aí vai descendo, já desce, ele é morto, a gente vai vir, vai prevendo, vai descendo, toca, Maranhão, vai 39, descendo, vai pra parte, vai, tudo e vai. Vamos lá por aqui, balança, boiada, vai montando, pete, é Jack, quem é que não vem, falando, Jack, é prevendo, do Vinane, vai, Carvalho, descendo, Carlinhos, vai com ele. Segunda semana, ele na Vênus, esse foi também, vai dar para o Botal, Viasup, a premiação para os filhos do Vias, falando, Jack. E o equipe, Zé, ele vai pra parte, eu vou minando, Viasup, chama na canhão, do Viasup, sai pra baixo. Viasup, vai para o Botal, Viasup. A visibilidade para o Boi passar, o estendido vai de pé do Boi, vem que fica bem. A Boi descendo a dupla, que adessa a dupla, trabalha, vai Zé Dei, conhecendo, recebe a ponta da Copa, passou a volta, 10, 58, 30, vem Valdemir, vem Valdemir, vem Valdemir, vem Valdemir. Olha Zé Dei, conhecendo, controla, nasce, aproxima da página, minha licença, chama na canhão do Boi, designa, obrigada. Já estão na horizontal, viu? Outro, Zé Dei, já desce a dupla, vai trabalhando, já desce a dupla, vai trabalhando, vai mexer, via descendo, fazendo com a Mara, que é a apresentação de Vila. Em que precisam só pode emitir, vem, ele vai montar o Pepito Praia, vai pra faixa, me chama na canhão do amigo e fez demais. O final, de verão, vai pra depois. A dupla, que adessa a dupla vai trabalhando, vai descendo, vai no Boi, vai desce a tua, aqui, adessa ele vai trabalhando, vai pro Vila. Olha o que é eu já passava, o Vila, eu vou dar dois. O que é vai descrição uma vez, eu vou ter que passar agora, pra correr, eu vou ter que ir embora, virou a vi na Forina mais. O que foi nessa, a tua, aqui, a parede, eu vou tanto do Boi, a Céu, vai voltando pra Vila, né? A apresentação de queimadas. a apresentação deputada de um cidadão e queimando a praíba para a parte de dessa de chamar a modificação de brigar o melhor do desce a dupla vai ver a outra de volta a rocha vinho pra cá apresenta o pagamento da coelha deixa passar o valor do vai ser pouco do consultor o leão na frente a liberdade vai descendo tem hora que ele vai se quiser verão as avanças na capa do boi acredita final do lado e vai para a parte acredita chamar a canhão do município de brigar e levando a lei que volta do bata xavier o reforçado pela capa do boi vai montando super horde aí a produção de exa ea genética sangue nobre e comprovar para a vaqueira nacional representação se ele pode acabar um vai descendo ele agora nada de mateus vai para a faca volta já vi a chamar a moda de de brincar é o brinque vinho para voltar para cá pode votar pelo certo bateu a liberação que essa dupla vai contar para ele se afeta que a apresentação que nos manda nem carlão pode virar bom aí é que a apresentação que manda é fruceno e tubiára para goiás ele monta além de se afirma na canhão do município de brigar é o ponto certo a apresentação do empreendedor tindica marcelo vai captar agora aí é uma só na prada para a junção da prada do varão vai marcelo a senhora da prada avenida vai morrer sendo ele mas é que eu a senhora da prada seria repressação agora noventa e sete e do supermercado ponto certo e liga marcelo é a casa do ronaldigui mas a volta é noventa e sete terceiro vão brigar esse aqui vai para a faixa para cada mão de lita segura de brincar quando eu vou fazer o quilômetro premiação de dinheiro pra você vai ser reconhecimento e premiado reconhecimento do campeonato o pp vai morrer o outro do trabalho de azeite de ter um marco deixa passar para a correntinha roboi o trabalho de azeite de azeite de ter um marco vai na cana do bode ganhato recebe a cana do banhão e ligar a montanha tem um homem que faz a mão para a cana do boi que a apresentação de vertente acredita vai para a parte entre cada mão de lente bom eu caio é de novo com certeza prepara de calção vai o outro do boi já pata do pra vai ter sendo vai não já dessa uma e passa na contra mão vai josé e não é zero que apresentação do boi manchou santa ana vai poder representação do boi vai não virou já deve assim na cama do boi vai trabalhar no que é sempre a forma da casa de joço pago vai dar aquela do bom já dessa que é a apresentação do grupo santa na camutinha jovelho que vai na faquina chá para a cadeia do município de brincar apresenta montando da igual flabá de bom rendimento adquirido uma altação de 350 mil reais rena vai com ele e acende o zé já disse aqui é a apresentação emocionou o capital na santa do também vai ser ele já passar para agora vai acontecer de uma vez vai ter que passar para correr o avô de acessador para ficar na cama do boi não vai com ele vai cadê da senhora se é a capa do boi venha da sua visite ali vai ser a porta da faca da faca da capa do boi com toda a foto lá vai pra parte a cada um só vai na capa do boi carinho de moto a canhão de galinha na planta também só relaxada para vencer de neto é paulino vicente vai boi mas o vizinho vai ter certo que essa é a montanha de rola jack pra tudo vem deixa passar a janela rola jack ligado no sol já desce a dobra para trabalhar vai é só descendo pode ter que agora não pode ir a mais hoje não vê tem que correr eu vou descer na missão vizendo já desce a 73 ele vai na capa do boi venha da guerra eu sou já dessa ele vai trabalhar recebe a ponta na calda passa a volta na capa do boi vengera aí para a parte é só precisa acredita chama na cadeia também significa brigar eu não vou porque trabalhar mais um nível de capa dos 167 nasceram e preventa para botar o posto água vai virão aí vai ser verde recebe a capa do boi o que é o nome da vida é para a vaga da portada e ser levador patrocinador da vaga que é o brasileiro com a sua palavra para a faca juninho chama na canhota bonitinho de brigar não agora me assenta dezenove e o devonho que vai descendo o vitor a área dessa dobra vai trabalhar no dia dessa aí vai na canta do boi que a preta da zona maranhão vai na senhora aí o grupo bride santa luz e dessa senhora o rio que ele vai para a parte acredita chama na mão direita Muito obrigado! 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 7.8, prepara Metinho para vir, prepara Kleber Felix O dupla vai descendo, ele vai prosa o Alex, já via que a desce a dupla vai trabalhar, ele recebe a Câmara do Boi 153, 10, 0, passa a volta para Câmara do Boi, vem, Medinho O Alex vai para a bike, entra na mão de ele, demônio e pesou no braço do Cavalinho e depois se mora Mistra via, disse ezequiel Aí o Metinho Boi que vai descendo, a bola é José Roberto, ele vai na ponta, na calda vai contando 3 da um leite Alesar, R, São Cristiano, Malsage, vai contra a cidade mais atenta do Brasil, vai para a Pacto, vem, Kleber Chama na cangada, Metinho, o munizinho de brincade E aí a prosperar para o campeonato do BBB que ele vai se encontrar no super evento, vai ter boi na faca, vai ter bola bonita, vai ter chute pro empreendimento. Vou descendo o Kleber, cadê essa dupla? Vai trabalhando, vai colocando a Câmara do Boi, montando a Nordeste, Luiz e vem a Nilce. O Kleber trabalha, mas vai ficando pra trás, vai Kleber para a Váquia, vai descendo na Vila Gala. Pra quem vai descendo, vai montando a volta, é com a Nordeste, desce a dupla, trabalha no Nilce, Patrícia vai na Câmara do Boi, o avião vai com ele, recebe a volta na Calda, passa a volta, é Marcelo Lagos, representação do mando do Dirica, vai pra Váquia, acredita, desce, chama na mão direita, adeus, polícia, que ele brinca. E aí a divisão vem, montando o doque, é fora uma rua, perigado pelo seu, vai o Cavalorinha, descendo, vai o gol na sua. O negócio vai com ele, ele quer passar pra Vila Gala, essa dupla vai trabalhando, vai demissão, filho, descendo, vem Gerson Nunes. E aí a divisão vem, recebe a volta na Calda, passa a volta na Câmara do Boi, vai ser lá, o desenho, Edmilson, filho, vai pra Vila Gala, que ele já ocupou a sala, chama na Câmara do Boi, desce, que ele brinca. Vila Gerson Nunes, que vai descendo o trabalho, já desce a dupla, vai contando o Gaspazinho, vai na Câmara do Boi, vai no Boi, vai Fernando Santos, vai com ele, é a representação do Kibé, Pachoubi, Surfinando de Pachoubi, 7 a 11 de abril, vai pra Vila Gala, que ele chama na canhada, o município de brincar. Vivi muito organizado, um belo ciclo de expansão, Vila Gerson Nunes, que ele chama na Câmara do Boi, A segunda, acaba a parecida em Goiás, aí é o 1.730, a cena que apresenta o Sérgio João Paulo, o Nevenaldo vai para a Pai, que chama na caixão do Bonizinho do Bricai. A segunda, o grupo que apresenta a Fala das Amas, tá com a Paraná. E 14, 18 de abril, vai estar para o portal, 160 mil, Paraná Tama. O senhor apresenta também o primeiro voto de licença, para a Pai, que chama no Alexandre Pinto, e aparecido no Paraná Tama, 160 mil, vai para a Pai, que apresenta o Sérgio João Paulo, e a gente chama na mão direito, Bonizinho do Bricai. Produto do Sérgio Baissando, ele volta a Sérgio João e Sérgio. Apresenta seus irmãos, Marcelo Gosté do Sarmento, vai para a Bahia descendo, primeira semana de junho, 160 mil, está para o portal, o Sérgio Vitório vai com ele. Aí, Juninho para a faixa, desce, ele chama na mão direito, Bonizinho do Bricai. A dupla aqui, representa o Maranhão, já vem do Moral, valeu, Lanterna Verde, boa viagem. O branco vai descendo, já desce, a dupla vai trabalhando, vai Jássico, ele descendo, recebe a pomba na calda, a peça, a volta é 183, vem Carlinho. Aí, aqui, a apresentação do Maranhão, Cidade Pedreira, vai 183, aí para a faixa, acredita, desce, ele chama na mão direito, Bonizinho do Bricai. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. A gente vai ligar, foi lá. A gente vai ligar, foi lá, foi lá, foi lá. O segundo colocado do PFP, categoria profissional, reprévora. o o o o o o o a gente vai trabalhar na minha empresa recebe a porta para cá para o finales ele ganhou a casa do bom e até na hora de levar para a fac na mão direita vai cá oi e a produto do bem para o cheque aqui é para o vejo da estética na cifra vai que a galera brasileira olha o dia o desejo que a dessa dobra vai trabalhar na sua bolha de cabeça o chá prazer de você deve passar de acordo com a segunda semana vai pra perto do milano e 2º de 50 mil a festa de dar uma apresenta de volta por acaso a prova da frente chama na mão de lhe Vamos lá! Vamos lá! ele vai trabalhando no boi, bateu posição legal, desce ele vai na Capa do Boi, vai ligar dentro, descendo, já desce a dupla vai na Tiro e entra no Malte aqui o recebe a Capa do Boi, já passa a volta, vai descendo ele, vem sajinho, volta Carlão 222, vai pra Pai, te chamar com a Capa do Boi, se tem um obrigado se apresentar o patrocínio do Cantinho, ó Greg vou descendo o truzão, que a desce a dupla, vai trabalhando, vai pro Cajunho, descendo, já desce ele, montando no top, príncipe da KJG aí, a produção do Galeão, a buy-to sem mais, perpita roxo, recebe a Capa do Boi, vai na Capa do Boi, vai na Guarda da Sena, três anos aí, a Vitão, só feita Ronaldo Braco das Júli vai descendo Boi, vai dificultando Boi e vaiУ Pé, na tela contra do Boi, vai embora abolecer o Ronaldoую já desce a dupla, 643, vai na Capa do Boi, vaiwaldo Miseu, �езve a marca da rota parecemal da faça-balta, volta re nimmt, Ronaldo Miseu trabalha essa próxima na Qual squadra se merece gravar, chama na canhão do município de brigar Vem que vem agora campeão do Portal 2020 aspirando, vem na classe aberta agora vai Negri Ciancita, no xafrê, da Cousa aqui, deputado Chico Tenório na apresentação do hora do crescendo, o nosso ele faz a volta da canhão do município de brigar a vida é o que vai para Farquival chamar a canhota a polícia que lhe brigar esse capital é que vem morar com a apresentação do recife de capa do seu pai e com o deserto a alegria e os adeus aí o seu Deus ele vai trabalhar não vai acontecer no meio um vez na correlórdia e o seu Deus ele vai trabalhar não vai ficar no do céu trazendo vai ligar foi para a compra a mão vingança no ônibus a ligar isso vai descendo foi para a compra a mão vai tentando votar vai conferir o parque ele que passa para a compra a mão volta vem vem que afil não vai tentar votar bem vai na contra mão para a apresentação de se ficar na canária vai nascer ele foi na contra a mãe que eu sou pai vai pra vai para a faca de gão oi a gente a pessoa não dizer que ele éبلva que a gente se alimenta E aí o Sérgio aqui vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vem Tiago de Vifita. Sérgio já desce aqui, Pesaginho, transporte, retroférito, vai descendo, é o Serraque, chama na cadena Sérgio, município de ligado. Apenas o Tiago de Vifita vai descendo, vai descendo, começa a sequência do município, começa a no meio, descendo, vai descendo, vai Tiago de Vifita, vem aqui o Sampaio, Diego vai pra frente, entra aqui na mão direita, mas demora. Aí o Marinho que tá na mural, é o que a prevenção da fazia, Liana Guarabara, que é Zé Filho Milão, vai montando no voo de Diego. Apoio descendo, que a 10, ele vai marcar uma motor, recebe a porta na cama, vai Gilson vai, Gilson desce, vai Marinho descendo, recebe a porta no voo, que a peça volta é 23, 10, ele se aproxima da parte, a volta Rainário. Gilson chama na mão direita, segura na pancada, vai pizar em boa. A final 95, pré-pare-pare-pare-pare-pare-pare, 103, a noclão de vai, pré-pare-pare-pare-pare-pare-pare-pare-pare. Vai na cama, no container, acredita, vai pra frente, a Rainário chama na mão direita, segundo a pancada e não cai. O Luanrez, que eu trouxe uma pista liberada, vai Danilo daqui, vai! Danilo daqui vai, vai nascendo, cadê, acendo, vai trabalhando, vai Danilo, descendo, vai carpa passada, deixa correr. Danilo vai deacendo, vai no boho, já descendo Danilo vai trabalhando, vai 32, acendo, vai Danilo. Bora, é agora. Abame também, seguindo, vai Danilo, descendo, montando, Mavelic, Fria, acendestra, honorable gainer da Copena Grande. Doutora, tem ela para mim, campeon fandom grande um time da equipe Roberto e Marivaldo, involves re300ação de vão. vai para ali, vai 32, desce, vai para baixo, chama na mão de lítio, vem caio. É. Aí vai descendo Alex, já vem que a Nessa é dupla, vai trabalhando, vai lá que descendo, que a Nessa é dupla, vai no mui, vem Fabiano e mandaria. O Alex aqui vai descendo, que a Nessa é dupla, recebe a volta, faz a volta na cama do mui, vem Fabiano e mandaria. Alex vai para baixo, a Molo, se vai mais, chama na mão de lítio, tem que ir caio. Olha o mui. Representação do do Tiago Cisneiro, vai Fabiano descendo, ligando no chão, Fabiano. Fabiano já desce a dupla, vai trabalhando, vai Fabiano, descendo, descendo, Fabiano, pontaria, Fabiano, trabalha na cama do mui, recebe a volta na cama do mui, vai na cama do mui, já descendo, vem Carli Sanz. Fabiano vai para a página, nunca, ficha, desce, chama na calhão da Fabiano, bonitinho, que ele não cai. Aí Carlinho, quem vai descendo, já desce a dupla, vai trabalhando, vai montando o menino do Tiago, vai na cama do mui. Representação que ele manda, quem pesca na mão de proteção, vai por lá, aqui, representação que ele manda, Turitama, chama na calhão da Carlinho, ropsia que ele brigar. Fui pré-paro, vem, vim, pra vir, prepara, Claudivo, é o campeão brasileiro, Carlão, galeço, carlo rodrigo de lima, vai descendo, elea Aleman vai com ele, a liga, 95,5,3, numa vez, pra correr, uma vez, pra correr, deixa passando, a volta do mui, pra ir embora. A dupra vai descendo vai, a carlo, descendo, caro, já desce, ele vai trabalhando, vai montando mecação, que recebe a ponta na cama, Aleman vai com ele, a carlão descendo, aqui a prefiere, me meteu, tempreventação de bonita, e passou a volta na cama do mui, o meu filho e a produção de chá para o meu amor já dessa apresentação para a maior parte do meu filho porque é preventa setor com a ver pra agora vai dar uma mulher ele vai fazer o grupo com ela vizinha de vaca já toca uma manhã na casa do bom trabalho de vó ea clube de vó do céu que o livro já que você vê a ponta da calda vem já na guerra aí a dobra que vai ter ser essa de lenda a calma do boi se aproxima da parte de uma realizada chama da mão de lide obrigado por aqui ver a volta vai ter agradecer a todos os que a outra coisa vai para a palavra que é dessa guerra vai trabalhar vai ver se quiser vai mexer no cavalo, quer deixar, vai deixar, vai descendo a dupla aqui, vai trabalhar, vai descendo da Câmara do Boi, a Câmara do Boi já passa a volta, vai para a Câmara do Boi para a Câmara do Boi, vai lá com Deus. 然後 Gudni desce na dupla, vaiי� e vai para a Câmara do Boi, já passa a volta, contra a Câmara do Boi da Câmara do Boi, passa a volta, 04 dispara para a Câmara do Boi, vai para a Câmara do Boi, 조mão que a Câmara do Boi, vai parar para a Câmara da Câmara do Boi, traz com a Câmara do Boi, vai para a Câmara do Boi, Ramon recebe a porta na calda, vai Ramonzinho desde aí Aí a dupla desce, na canta do bolo que é preventação de Souza Vaparayba desde aí, no túmulo de 200 mil, vai para baixo Diz o acupo a cena Ramon, chama na caneta Ramon Vou dizer que ele não cai Aí a camiseta do Zeque e vem para a volta do Caninho Sempre ventando no centro do Caminho, vai nessa do ele Aí a camiseta do Zé que vem para a volta do Cadeiro Aí o Caminho vai veneno, desde aí, a dupla vai trabalhando Vai nessa do ele, volta do Zé que é um vaqueiro Outros um já partiu o Caril Santo, que é dessa na Câmara do Boi, montando o Benedito Jack, representação de Nando Luizinho, vai para baixo, vai Caril Nessando, chama na caminheta, Caril, por isso que ele me brigar. Vamos, aqui, já, preparando, 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 fechando a rodada, preparando o Sérginho, prendeu para terminar, vai começar a segunda rodada, aqui, já vem a canção da entrada, vai começar a segunda rodada, deixa o seu pai, vai, não, se aponta, não, faz sua volta na Câmara do Boi, vai para baixo, chama na mão do direito, por isso que ele me brigar. Perdedores, quem não se apresentar na segunda rodada, aqui, tá vendo, prepara. Vai descer, outra dor, já desce o Du, vai trabalhando, vai Du, descendo, pega pra correr, Nigué, essa uma vez. Du já desce, Nigué, essa dú free, vai descendo, vai trabalhando, aqui, a preservação do Sérgão, vai Du, Du vai na canção do Boi, montando, matou pro estilo, vai preventação, ele manda. O Cascavel, da O Sérgão, desce, ele vai na canção do Boi, sempre, na cima da parte, uma pace, tem uma desc就是 a equipe da capa de voz, chama na mão do direito, media de distância, media de força, e plantou, foi embora. Petela, professora, velha, completar da rodada, vai Sérginho descendo, A Ganesha o Serginho vai caralho. Aí vem o J.K. atendendo a rodada. Vai Serginho descendo aqui para a vegetação do Vagueiro Transporte a Fortaleza. Lá capitão do Ceará foi para a faixa. O Franck vai descendo já desce o Nico Monteiro vai trabalhando. Vai ligar o Neto descendo, vai ligar o Nico Monteiro. Ligamento descendo na câmara do bom, Nico Monteiro vai sempre a ponta na cauda. Já passou a volta na cauta do bom, já desce a dupla que aproveita A hora vivendo em Santa e Santa, quando o Cabaninho inverta Vai para a faixa, Nico Monteiro chama na mão do Nidhi, muito bem mole. Ligamento descendo, vai para a faixa, Ligamento descendo. Ligamento descendo, ele fica a prefeitação. Queimado a Vaparaíba descendo, ele vai para a cauta. Ele vai na cauta do bom, já descendo a ponta na cauta. Faz a volta na cauta do bom, ele vai para o Fernando Careca. Ele vai para a faixa, Fogueto, se aproxima o Médio descendo. Ligamento descendo, mas o time do Nidhi, muito desequilibriado. Fala muito. 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 Fala. Fala muito. 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 Fala muito.